Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui no canal Andei sumida aí do canal, três dias sem gravar vídeo Né Aline? Vocês viram que a Aline fez um vídeo solto aí no canal Então são três dias sem gravar, gente Então hoje a Lucinha apareceu aqui, eu vou gravar um pouquinho pra vocês Eu tô indo agora numa consulta médica, gente, certo? Eu não tô legal, então tô voltando no médico de novo, tá bom? Vocês viram o vídeo que já tá no canal, que eu gravei pra vocês indo no médico, né? Então tava legal mesmo E agora eu tô retornando novamente Agora eu tô passando aqui no aeroporto, aqui ó O aeroporto tá em obra ali, ó E é isso, então vamos lá, né? Daqui a pouco a gente chega lá Daqui a pouco não, né? Daqui a uns 20 minutos A gente chegamos E olha quem vai me levar hoje, gente Olha só Eu não posso olhar pro lado porque eu tô concentrada Tá concentrada E a Lucinha está aqui, ó Só de patroa Só de patroa, ó Eu preciso aprender, gente Dirigir Certo? Né, Aline? Pra eu poder pegar o carro e ir embora sozinha Então é isso, pessoal Daqui a pouco eu volto com vocês Estamos chegando aqui na Praça 8 E aí E aí Música Ao invés de eu subir a Tiradentes eu vou reto Chegamos na Praça Ui, pra quem não conhece, tá bolão aqui Música 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 aqui é de Guarulhos a Jolie aqui é uma loja de Jolie ó material de construção aqui pessoal olha ela é enorme também qualquer dia eu vou vir aqui gravar para vocês eu vou vir aqui Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? O Sambódromo O pessoal paga a cara pra ficar ali, né? O que é isso? 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 Obrigado por assistir. 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 Obrigado por assistir.